Boa noite meus queridos pecadores Estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês É a busca do momento Santos Sonda E se vocês gostaram do meu vídeo Possa inscreveram no meu canal E possa curtir Santos Sonda caixa de Deus São! A paradinha, a paradinha E eu estou tomando a vez Tu vas a negar outra vez Se me dices a verdade, talvez E eu começo agora em um, dois, três, vai A paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha Tu és fiel, tu me quieres Só a tu manera, yo no soy santa Tengo actitudes, sí, no soy fácil Pero te encanta, porque te olvidas todo A paradinha, a paradinha A paradinha, a paradinha A paradinha, a, 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 a E eu estou tomando a vez Tu vas a negar outra vez Se me dices a verdade, talvez E eu começo agora em um, dois, três, vai A paradinha, a paradinha A paradinha, a, a A paradinha, a, a, a A paradinha, 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 a, a, a A beijo l-me, meus amores Eu quero que você saiba no meu canal Em contos de vocês Um beijo Até a próxima Obrigado.